MÚSICA O Juliano Ferrari, Número 7, vai trabalhando agora, Número 07, Atenuco de Vigur, Número 07, vai trabalhando agora, Número 3, realmente comigo, tem segundo, Marcelo Alcântara! Beleza? Categoria VG4, vamos trabalhando agora, Categoria VG4, vamos trabalhando agora, Categoria VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG4. VG4, vai levar o VG4. VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG1, vai levar o VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG4, vai levando o VG4, vai levando, двигatório e v emocionalmente comigo, tem terceiro, então VG4 está no Lこれで do VG. O VG1, vai trazer o VG4, vou ferir o Dicas, pro VG4, vai levar o VG4, vai usar o VG4, vai fazer o VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG4, vai levar o VG4. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.